Bom galera, evento novo aqui no K-Drop, tá bom? Need for Skins Eu creio que esse evento vai ser basicamente pra homenagear ao novo filme do Velozes e Furiosos 10, né? Pra quem não sabe, foi lançado o novo filme do Velozes e Furiosos E eu achei bem interessante o que o K-Drop quis trazer aqui pra gente E o mais legal que ele trouxe, galera, que eu vou mostrar pra vocês agora Vou comprar também, não vou falar ainda não Acompanha que eu vou explicar pra vocês Mas basicamente eu vou mostrar pra vocês as novas caixas do evento Inclusive, galera, eu achei muito bonita essa caixa aqui do Brian Tipo assim, olhando bem, eu acho que essa caixa eu identifiquei bastante com ela Porque eu tenho o cabelo louro Certo, e ele também tem Então eu vou abrir algumas caixas dessa aqui Inclusive que é 25 reais, mano Olha só pra você ver, meu amigo Tá muito barato Essas caixas desse evento, certo, mano? Então se você quiser abrir alguma caixinha aqui no K-Drop Vem aqui e faz a boa, tá bom, rapaziada? Mas antes de começar, você pode clicar o link na descrição Você vai ser direcionado pra cá Muito em breve, galera Eu vou estar fazendo um sorteio pra vocês De skins de CSGO Você pode clicar em coletar aqui, ó Com o cupom promocional Se você não vir pelo link que tá na descrição Você clica em código promocional O cupom da NXSGO vai te dar 50 centavos de graça A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês São as novas caixas Que tem a caixa aqui da Lety Vai, do Vincer, né? Do Tore, do Brian e a Mia Comenta aqui abaixo qual que vocês mais conhecem Qual o nome que você mais conhece aqui Da série Need for Skins, né? Vamos clicar aqui no evento, galera No evento, o legal tem um símbolo de gasolina aqui no final E o mais legal, galera Que você já pode começar ganhando skins de graça aqui No novo passe Eu já vou comprar aqui, ó Não vou nem ficar dando muita cordinha, não Mas vou comprar o passe já Já tá ativado, tá vendo? R$25,00 E no final dessa brincadeira, galera A gente vai ganhar uma caixa De nada mais ou menos de R$300,00 Tá bom, galera? É uma caixa da Serpent Eu falei pra vocês, mano Vocês perderam muito a chance De ter ganhado skins bem mais caras, né? Mas fazer o que, né, rapaziada? Porque o último evento Depois vocês dão uma pesquisada aqui no canal O último evento Ele estava dando uma caixa mais cara do site De R$300,00 Pra quem ativasse o evento E concluísse o evento, tá bom? Galera, tem um workshop Olha que legal, irmão Você pode colocar aqui, ó Buiz Supra Force Sem negócio Você precisa ter experiências Vamos abrir algumas caixas ali Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar algumas coisas Aqui também tem uns negócios de caixas, né? De caixas não De raspadinha Mas só que você precisa ter gasolina Vamos pôr gasolina É gasolina, tá bom? Aqui tem um outro negócio também muito legal O que é isso aqui, mano? Exchange Full Force Tines Olha que legal Charger Charger é o carro do Toretto, mano Olha que legal, véi Só que eu preciso de pontos, entendeu? Eu tô sem pontos aqui Vamos lá Evento ranking Aqui é o ranking de pontos Que já tem aqui já, né, galera? Nossa senhora Tem gente que já tem 966.349 Meu Deus, mano O cara já fez tudo isso, véi Nem começou o evento, mano Vamos lá, galera Então vamos lá Então vamos abrir a caixa do Brian aqui Pra começar Espero que vocês tenham entendido Mas antes da gente começar essa abertura Rapaziada Eu sempre tento trazer esses vídeos do K-Drop Atualizado pra vocês Então deixa o like aqui E se inscreve no canal Que é muito importante, tá, rapaziada? Isso me ajuda bastante A estar produzindo E trazendo mais conteúdos Bem editado E bem produzido A equipe do DNX Tá só crescendo ultimamente E é difícil, galera Manter essa qualidade Que a gente vem mantendo Então deixa o like E se inscreve no canal Pra ajudar, tá bom? Galera Eu já expliquei pra vocês Quem abre caixa aqui no K-Drop Às vezes abre uma por vez Tudo bem Não tá tão errado De abrir uma por vez Pô, vou abrir um monte de uma vez? Não Ganhamos 100 de combustível Ganhamos revolve Ó, ó pra você ver Já começamos lucrando E ganhando saldo já Isso é K-Drop, tá? Eu não vou nem falar nada Tá, rapaziada? Só que eu ensino aqui Uma estratégia, galera De você abrir 5 de uma vez Se você tiver condição É claro, né? Porque quando você abre 5 Você tem mais possibilidade De dar bom Tá vendo? A primeira abertura já deu bom Vamos ver se a segunda já vai dar bom Eu acho que não Vamos ver Ó, pagou Pagou Chegou lá Não pagou 100% Mas pagou um pouquinho Então vamos abrir mais uma Vamos ver de qual é que é A gente tá com muito saldo Então dá pra gente tentar brincar bastante Eu acho que não pagou de novo Pagou Boa Boa, rapaziada O K-Drop é K-Drop, né, galera? Vamos abrir mais uma aqui do Brian Miniatura do DNX, né, rapaziada? Isso, agora, agora Agora eu acho que nós fico rodado, hein, galera? Bom, pagou também, velho E nós tá ganhando saldo de combustível, galera Vamos abrir só mais uma do Brian Depois a gente vai tentar abrir mais umas outras Lembrando Nossa, a última vai dar ruim assim A última deu ruim, rapaziada Vamos abrir agora, galera A caixa mais cara do evento Que é a caixa do Toretto Pra ver qual é que é a situação A caixa do Toretto Pode vir muitas skins legais Pode vir faca de 18 mil, meu amigo Luva de 9 mil Caraca, mano A gente começou a ganhar uma faca de 18 mil Aí eu faleço 500 reais, rapaziada Primeira abertura do Toretto, galera 500 reais Eu tenho que dar mais Tenho que dar mais que 500 reais pra nós Vai, vai, vai Ó, eu acho que vai pagar, galera 500 reais Perdemos muito 330 e poucos Vamos abrir mais uma Normal, perder faz parte também Mas agora, quando a gente ganha A gente ganha Cabo Loser Opa, essa caixa aqui é cara Espero que pague 340 Pagou quase 400 Estamos perdendo aí uns 300 dólares, galera Então vamos abrir mais uma Vamos ver se essa caixa tá boa aqui, galera Aqui a gente não rodeia pra falar se tá boa Opa De golpint screen Mil pontos Eu acho que vai pagar Não pagou, velho Então vamos ver se nós ganha Se a gente ganhar uns 300 reais a mais Boa Eu acho que Pagou Pagou Essa aqui pagou Vamos ver só mais uma, galera Que a gente tá gastando dinheiro demais, velho Que a gente tá gastando dinheiro demais Vamos ver se vai dar Bom Eu acho que Não, não, não Essa caixa do Toretto não tá dando muito bom Mas deu bastante saldo aqui pra gente, tá rapaziada? A gente pode utilizar a base do upgrade A gente não perdeu muito, tá? A gente perdeu bem pouco É tranquilo quanto a isso Pra recuperar é muito simples, ó Upgrade, mano Upgrade aqui do Keydrop, ó Toma, toma, toma Ó Pronto, já recuperamos o que a gente perdeu E lucramos já Agora o que vem daqui pra frente É lucro Beleza, galera Deu bom uma vez? Perder na próxima Por que perder, DNA? Porque aí Você tem Ah, é Se eu ganhasse isso aqui Eu ia ficar doido, viu, galera? Porque é o seguinte Quando você ganha uma alta Você pode perder de fato, entendeu? Então toma cuidado Vamos lá Mano, vou fazer uma coisa de doido agora, rapaziada Vou pôr aqui 1.300 e pouquinho 1.5 Tá bom, galera? Vou pôr o roll pra esse lado Vamos ver se vai pagar Paga, 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 paga 1.300 e pouquinho Pra 2.000, rapaziada Beleza, galera Já lucramos uma faquinha boa Aqui a gente já tá lucrando, tá, mano? Então não vou ficar rodeando muito isso aqui, não Porque o lucro já foi feito Ó, disse Pegamos uma P90 Transformamos numa AWP aqui também Agora só pra finalizar, galera Que a gente tá no lucro certeiro, tá? A gente já ganhou uns 600, 700 reais de lucro Eu vou aqui no contrato E vou colocar algumas skins Que são skins mais baratas, tá bom, rapaziada? Pra gente ver A gente consegue pegar Algum Algo legal, né, galera? Algo legal Já estamos 300 reais no negócio Vamos pôr essas skins mesmo Eu quero fazer um contrato Que eu nunca fiz antes No K-drop, tá bom? Contrato de 700 reais Pode vir um item de 130 e poucos Vim também um item de 2.500 Então, 670 Pra 200, mano Meu Deus do céu, velho Bom, galera Mas basicamente é isso Vocês viram aí A gente conseguiu lucrar, né? A gente pegou a faquinha top Pegamos uma skin legal E aí, mano Pra finalizar Com chave de olho É só você vir cá E tentar fazer o profit, tá bom, rapaziada? Depois eu vou juntar mais pontos aqui Que eu vou trazer mais vídeos Agora aqui pra vocês Sobre o evento, tá bom? Então acompanha o canal aí Que muito em breve Vai ter vídeo novo, tá bom? Grande abraço Valeu, falou Fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau